Fala meus amigos, seguinte rapaziada, passando só no começo do vídeo mesmo Pra pedir pra vocês deixarem o like, cara, por quê? Porque vocês não estão apertando no botão, não sei onde vocês ficam com o dedo Então faz o favor, mano, duas partidinhas aí, 19 quilos seguida, tá ligado? A última aí, eu nem morri, mano, arrebentei todo um monte de cara aí, ó Vem meu peizinho que vocês curtem, tá ligado? Então, porra, faz o favor aí, né, malandro? Porra, deixa o like Como é que aconteceu? Eu achei que eu sou um... Não, só não atirinho aí Bombe has been planted, mission failed Bombe 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 Caralho, eu não sei cedo, mano Tá dando tiro igual um pateta, né, seu lerdão Caralho, eu não sei cedo, mano Caralho, tá com o tênis do Sonic 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 Eu não avance, por aí Matou? Joga a mão 3, 2, 1 Ele está ali mesmo Só isso que você tem que fazer Virou membro do canal Não é jogador Tem erro, lembra E se não Tu pode virar sub lá na minha Twitch também Caralho Potente Sai Acertei 98 O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? A gente já foi tudo FIER IN A HALL 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 Eu pego mais o que isso Eu pego mais 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 mano onde tu vai com a c4 meu amigo, onde você vai com a c4, c4 meu amigo, vem ver cara, onde tu vai mano, cara ele ta plantando a sozinho meu deus, eu vou ficar louco mano, não vai ter outro B, esse cara só ta jogando meio L, eu já posto logo aqui, ele já tem um Konek aqui, vai com a mata de faca mano, vamos ver se ele passa, ele ta parado, pera ai, não se mexe mano, meu time vai matar, mano c4, olha lá ai, errê boy, eu ganho de aumento que não faz, agora pegou, cara, é fácil matar viado, o difícil é ganhar, porque o time não acompanha ta ligado, meu meio perdidão mano, ai tem um cara costa mano, ai matou a linha e eu vou ficar 30. e eu vou ficar 30. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho